Família, tava com nós quando rolou a edição em 2018, que foi nessa rua aqui ó, teve show do John Gadot, teve show aqui na Arão Reis e tá com nós de novo, é isso aí família, esse é o hip hop de BH, sempre forte E eu gostaria de chamar aqui no palco, para essa próxima batalha, representando o Sergipe, chega mais pra cá, Pitbull, faz muito barulho aí família, vem que vem homem, vem que vem, vem que tem meu parceiro E para combater Pitbull, para disputar essa vaga na próxima fase, pode chegar mais pra cá, Miliano, vem que vem meu parceiro Miliano, nosso campeão nacional papai, representa, vamos lá, vamos lá Ó a palma pra nós, Belo Horizonte, vocês estão à vontade Vem que vem, 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 vem O que acontece aqui Mas o que acontece aqui Mas o que acontece aqui Yeah Yeah, yeah, yeah Tranquilidade Cê sabe eu sou movimento hip hop Por isso agora é tanta rima que a sua mente entope O hip hop é o movimento e você tá no pit stop Por isso que eu mato esse pitbull lá do pet shop Vem com nós que eu faço a rima agora que nós já te matam Cê sabe que aqui é a rua, é a revolta dos vira-lata Por isso que eu mostro uma fita, você vai morrer nessa data É o pitbull, ele deita, rola e depois dá a pata Tô bem com nós que eu tô fazendo isso aqui e eu não fico afoito É o pitbull, cê sabe ele tá querendo biscoito Só que agora você tá fudido porque eu já te mato no mic Não vai ter biscoito, só vai ter bolacha já que você se emparta com o hype Só que agora maninho, eu tô rimando e isso é diferente A maior coleira aqui, ela tá dentro da sua mente Eu sou os vira-lata que não tem pedigree Mas que tem apetite pra te agredir E nem adianta mandar aquela do pedigree Que essa aí já é manjada e no rap eu nunca imito Joga a mão pra cima BH, vamo fazer a vibe nessa porra Vem! 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 Eu cheguei cheio de ódio, eu sei que você é bom, não tá mandando Falou de vira-lata, olha pra esse garoto Virou a lata pra cima e atropelou bicho dos outros Vem com nós ô BH, mesmo sendo campeão Mano eu vou te matar, no pet shop eu não vou Mano cê falou merda, eu desço é no barbeiro Ando com pelo na régua Porra mano, tá fanguando E que nesse freestyle, pitbull tá mandando Aí vai direto pro caixão Jong é olho de trig Eu sou pitbull, o olhar do cão Vira o beat Vira o beat, DJ, vamo Vem! Vem, 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 vem Vem! 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 Ah! E mais em três Eu te chamei pra cá pra frente Para eu te encarar Eu sei que seus amantes Tem rima pra mandar Falou de beatstop, pode pá Se a polícia não conseguiu É você que vai parar Eu não paro nunca, tu é campeão Você volta pro Mato Grosso Com a frustração Ele é miliano, esse é o ultimato Rimando desse jeito Pra mim você é novato E eu tô te amassando Se não cuidar, um dois a zero Vai tá tomando Pega a visão, que cê tá afoito Atualiza a rima, é 2023 Não é 2018 Aí miliano, sabe se que se repara Se não responder bem Vai tomar um chulala Agita, agita Só no beat, só no beat Yeah, yeah, yeah E mais em três Tá tudo bem, cê sabe Eu faço isso aqui de coração Você veio me falando Que isso é o olhar do cão Isso não me importa Porque aqui eu tô de boa Eu não tenho medo do cão Sou milagre em pessoa Não, por isso que eu tô na sessão Sabe que agora eu faço a rima Ver se fica o flow e a dicção Porque você vai entender Que você é um cuzão Eu não tomo um chulala Pitbull É tchutchucão Por isso que você aqui já tá morto Sabe meu mano, já pode pegar Pode matar, levar o corpo Ele falou que o cabelo na régua É na verdade, ele já tá morto Pra você hoje não vai ter trégua O papo é na régua e o papo é torto Então eu não atropelo o bicho Por isso que aqui eu sou bicho Você me entende que BH é meu lixo Eu represento o bicho igual os piores de Belô E aqui no palco eu sou um dos melhores Rima ator Vamos lá Vamos de voto Voto do jurado Jurados Escrevam aí Anotem Seus votos Bárbara Zen Alan Alança Vamos lá Miliano e Pitbull Disputando uma vaga Na próxima fase Disputando aquele título maravilhoso Mais uma quantia substancial É, oi, dá pra mudar Dá pra comprar um bombom Vamos lá E aí, Alan Tudo certo? Tudo certo, Alança? Não demorou Agora é com vocês Senhoras e senhores Começando por quem começou Chega pra cá, Miliano Começando por quem começou Quem vota na minha direita Em Miliano Mão pra cima e barulho Registrado Quem vota na minha esquerda Em Pitbull Mão pra cima e barulho Registrado Um voto Pitbull Jurados em 3, 2, 1 Pitbull está na próxima fase Pitbull está na próxima fase Bora que bora de jogo Muito barulho Muito barulho pro meu